Uma operação policial resultou na prisão de 22 pessoas por tráfico de drogas em Uberaba. O trabalho foi desenvolvido pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO-MG. A Operação Terceiro Tempo teve como objetivo desmantelar o crime organizado e o tráfico de drogas em Uberaba e Araxá, além da cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. A ação foi realizada de maneira simultânea nas três localidades. Das 22 pessoas presas, 19 foram em cumprimento de mandados de prisão. Duas por tráfico e uma por receptação em flagrante. O trabalho contou com dois veículos apreendidos, assim como o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão, além da execução de um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, por tentativa de fraude processual. De acordo com informações da Polícia Federal, também foram cumpridas medidas nas unidades prisionais de Formiga, Minas Gerais e Franca, São Paulo, contra dois investigados que já estavam presos. O processo investigativo revelou provas da atuação de outra organização com diferentes integrantes, que atuavam em circunstâncias diferentes do primeiro grupo investigado, embora também com envolvimento com o comércio de drogas e outros crimes.